Majestoso, Poderoso Digno de louvor Proclamamos Sua grandeza hoje Jesus Cristo é Rei Jesus Cristo é Rei Prostrados agora aos Seus pés Jesus Cristo é Rei Majestoso, Poderoso Digno de louvor Proclamamos Sua grandeza hoje Jesus Cristo é Rei Jesus Cristo é Rei Prostrados agora aos Seus pés Jesus Cristo é Rei Jesus Cristo é Rei Jesus Cristo é Rei Prostrados agora aos Seus pés Jesus Cristo é Rei 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 Senhor Cristo é Rei